Aí, Carlos Alcaraz, novo reforço do Flamengo, acabou de chegar no Italeão, novo camisa 37 do Flamengo. A mais nova contratação do Flamengo e a mais cara, Carlos Alcaraz, camisa 37 do Flamengo. E a gente sabe que você é um jogador que faz muitas funções, mas na verdade você gosta de jogar ali como o segundo homem realmente de meio de campo, como é a função do De La Cruz, por exemplo? Sim, 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 me gusta mucho el juego que es para adelante, Nico De La Cruz, lo conozco de Argentina y me gusta como se mueve en la cancha, como siempre va para adelante y a mí también me gusta. E desde donde me toca sumar, lo haré. E agora eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a programação de amanhã, hoje você vai descansar, já sabe onde você vai ficar, amanhã você vai conhecer a nossa estrutura também do Ninho do Urubu, que é chamado, né, o CT do Flamengo. Sim, agora iré ao hotel a descansar, amanhã temprano já tenho que ir ao entrenamento, a conhecer meus companheiros, a conhecer o corpo técnico e já estará à disposição deles. Aí vocês acompanharam a chegada do novo reforço do Mengão Carlos Alcaraz, que não falou com a imprensa. Flamengo monta força-tarefa para ter o argentino contra o Corinthians. Domingo na Neoquímica Arena, clube rubro-negro contrata Gonzalo Plata e com o atacante equatoriano fecha o ciclo de quatro reforços para a sequência da temporada. E mais, você vai acompanhar imagens exclusivas de Michael e De La Cruz, deixando o hotel que o Flamengo ficou concentrado aqui em Salvador, mancando. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Aham, Flamengo 81, nossa gente. Bem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação nesse vídeo. Vocês acompanharam aí a chegada do meia-argentino Carlos Alcaraz. Chegou com tudo, já vai trabalhar amanhã com o elenco no CT Jorge Launinho do Urubu. Aliás, o Flamengo que acabou de chegar também no aeroporto do Rio de Janeiro. O Flamengo que mudou a programação. Quando terminou o jogo na Arena Fontenova, voltou para o hotel, que esteve concentrado aqui. E aí saiu no início da tarde de hoje, chegando aí no início da noite no Rio de Janeiro. Então amanhã o Tite vai ter aí uma atividade com os atletas. Michael e Delacruz serão reavaliados, porque eu vou te contar, hein. Eles saíram daqui, não estavam nem aguentando andar direito. Aliás, vou trazer aqui imagens exclusivas feitas pelo paparazzo rubro-negro na saída da delegação aqui de Salvador. Acompanha aí como é que o Michael estava. Feitas por nós, não tem essa de paparazzo, de rapo. É, isso aí. É o seguinte, hein. Agora que melhorou um pouco, mas ainda está a ventania. Muito a ventania. O Flamengo atrasou para sair daqui, perdeu um bom tempo de recuperação dos jogadores. Tudo nublado aqui, ventou muito. O Flamengo atrasou o voo de volta, perdeu tempo. Eu vou te contar uma coisa, hein. A bruxa está solta, precisa fazer alguma coisa aí. Porque do jeito que está, está difícil. Bota na tela aí as imagens. O Delacruz aí. Força, Nico. Vamos junto, amigo. Melhoras aí. E força por causa desse amigo esquerdo, hein. O Raio Davi. Parabéns aí pela vitória, galera. Muito bom, hein. Guilhermo. Força aí. Ó, se parabéns pela vitória de vocês aí. Olha aí. Todos saindo aí para o Rio de Janeiro. Bora o Misha aí também, ó. Vamos ver como é que está. Fala, Misha. Melhoras aí, irmão. Tudo de bom aí, cara. Vai ficar bom rápido, se Deus quiser. Valeu, querido aí. Lucas. Luiz Araújo. Valeu, valeu. Falou, valeu, valeu. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, BH. Abraço aí, irmão. Tamo junto. Parabéns pela vitória, hein. Tirou onda. Aí, rapaz. O Papa ainda brincou aí com o Mishael. É, mas ele andando com dificuldade. O Delacruz bastante abalado ainda com a perda do amigo esquerdo, né, amigo de infância. A gente torce aí para a própria recuperação dos atletas, porque a gente está numa maré que eu vou te contar, hein. O departamento médico só aumenta. E o Mishael acabou de chegar do mundo árabe e ele falava na coletiva de apresentação que ele não tinha histórico de lesão. Meu Deus, o que está acontecendo na preparação física do Flamengo? A gente tem que perguntar e a gente merece respostas. A gente precisa ter respostas da preparação física do Flamengo. Não pode um atleta chegar da Arábia e se lesionar com menos de uma semana, né. E vários jogadores estão estourando. A gente vai chegar a outubro, não vai ter ninguém mais, não vai ter time. Graças a Deus que chegaram reforços. O Carlos Alcaraz já chegou aí no Rio, o Alexandre chega amanhã, o Gonzalo Plata deve chegar na semana que vem e... Por conta do aparelhinho, será que aquele aparelhinho da fisiologia parou de funcionar? É, tem que perguntar aí a galera do Flamengo aí, porque realmente... Sabe qual é a coisa que ele avisa? É, o Flamengo tem um aparelho que avisa aí o risco de lesão, quando é que vai acontecer a lesão, o quanto que o atleta tem que descansar, a questão do limite, né, do desgaste físico, e aí eles não estão conseguindo evitar isso, né. Eles não estão conseguindo prever que o atleta vai se lesionar. Bom, a gente segue aqui com as nossas informações, melhoras aí para o Michael e melhoras também aí para o De La Cruz. O Flamengo acertou a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata, que agora é ex-jogador do Al Saad do Catar. Negócio fechado, valor da operação 3 milhões e 800 mil euros por 50% dos direitos econômicos do equatoriano de 23 anos. O contrato válido vai até agosto de 2029. Com essa contratação, o Flamengo fecha o ciclo de reforços para a sequência da temporada. Michael, Carlos Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. Vamos torcer também para que eles cheguem bem e consigam ajudar o Flamengo aí nas competições. Obviamente, contra o Bahia, só o Michael vai poder jogar e a gente espera que ele se recupere até lá. Dia 12 de setembro, após a data FIFA, tem o jogo da volta no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem do empate por ter vencido aqui por 1x0. Se perder por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. O que você achou da janela do Mengão, hein? Nessa segunda janela da temporada, a última para a sequência da temporada, com esses quatro reforços. Você gostou? Queria mais? Queria contratar um outro jogador que o Flamengo não trouxe? O que você achou aí do Michael, do Carlos Alcaraz, do Gonzalo Plata e do Alexandro? O Alexandro e o Michael foram uma questão mais urgente, né? Porque o Semolinha e o Matias Vinha só retornam em 2025. Mas o Alcaraz foi a maior contratação em termos de valores da história do Flamengo. E o Gonzalo Plata é um atacante equatoriano que atua pelas pontas, que é muito elogiado. O pessoal fala que ele joga muita bola e que ele é comparado também com o Cristiano Ronaldo. Vamos ver se joga isso tudo aí o nosso querido Gonzalo Plata, né? Fala, Papa. Posso dar uma notícia boa? Claro. Pedro deve ser relacionado, hein? Olha aí, hein? Pedro deve ser relacionado. O que isso faz? A gente está precisando. É a cara para a esquerda, Pedro atacante e Luiz Araújo. É verdade. A gente está precisando, a gente está sentindo muita falta do nosso centroavante, o Pedro, o nosso artilheiro, o nosso goleador. O Bruno Henrique está jogando improvisado, ontem até fez um gol, foi decisivo e a gente saiu com a vitória daqui graças ao gol de cabeça do Bruno Henrique. Teve também um escanteio cobrado pelo Dela Cruz, mas a gente precisa do Pedro, né, gente? Um dos principais jogadores do Flamengo da temporada. Aliás, deixa eu fazer uma justiça aqui. O principal jogador do Flamengo da temporada, eu falo isso sem pensar, é o Luiz Araújo. 20 desarmes em 4 jogos. E, gente, a função do Luiz Araújo não é desarmar, não. A função do Luiz Araújo é atacar, é criar jogadas, chutar para o gol, é dar assistência. Ele atua na ponta, lá na frente, no ataque. E é um jogador que ele trabalha nessa recomposição defensiva, ajudando ali na marcação, é um pedido do Tite, e vem aí sendo um ladrão de bolas. Não só um garçom. 20 roubadas de bola em 4 jogos. É impressionante o que vem jogando o Luiz Araújo, que era conhecido aí como patinho feio, né, quando chegou ao Flamengo. É uma contratação. Ninguém dava nada pelo Luiz Araújo. Ele que veio para substituir o Everton Ribeiro, que foi para o Bahia. Demorou um pouquinho a engrenar, mas aí quando pegou, amigo... Reclamaram que pagaram 50 milhões. É, é. Está valendo mais de 120. Reclamaram que pagaram 50 milhões no Luiz Araújo. Eu queria ver o que a galera está achando com quase... Você acha que o Flamengo vende por 20 milhões de vezes? Não. Está maluco. Eu fico imaginando a galera que viu aí que o Flamengo pagou quase 50 milhões no Alan, né. Olha a diferença. Ficou 50 milhões no Luiz Araújo. Agora, você sabe por que o Tite está feliz da vida mesmo com o Michel? Por que o Tite está feliz da vida? Mesmo com o Michel machucado. Por quê? O que acontece com o Gonzalo Plata chegando? O Gonzalo Plata vai jogar na ponta. E aí, o que acontece? É. Ele tem um Coringa das pontas, o Luiz Araújo. É verdade. E ele tem um fixo da ponta esquerda do BH. Ele tem o Luiz Araújo, que atua tanto na direita quanto na esquerda. Ele tem o Michel, que atua tanto na esquerda quanto na direita, mas está machucado. Ele tem o Semolinha, que atua na esquerda, mas está machucado. E ele agora recebe o Gonzalo Plata, que atua na direita e também na esquerda. É um ponta muito habilidoso, veloz, que vai ajudar o Flamengo no momento certo. É isso. É isso aí. É para comemorar e está todo mundo chegando aí na hora certa. Bom, vamos falar aqui do Carlos Alcaraz, porque o Flamengo monta uma força-tarefa para ter o argentino em campo contra o Corinthians. O Kimi Carena, domingo, 1º de setembro, é mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil o Flamengo conseguir regularizar o Carlos Alcaraz, a parte da documentação. Tem que aparecer no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Então, a gente vai aguardar aí o prazo final. É hoje, sábado e domingo não funciona. Então, o Papa já recebeu a informação ali de que deve constar aí no máximo até amanhã no BID, mas tem que resolver hoje, obrigado aí pela luz, Papa deu a luz. E aí, resolvendo toda essa questão burocrática aí da documentação hoje, o nome do Carlos Alcaraz aparecendo amanhã no BID, no Boletim Informativo Diário, pronto, resolvido. Ele pode estar à disposição contra o Corinthians. E a gente vai precisar, né? Porque são muitos atletas lesionados. A gente falou, inclusive, nesse vídeo aí que o Pedro pode ficar à disposição, depois de se recuperar, 100% ele está recuperado, inclusive já está treinando com bola. A gente vai precisar do nosso artilheiro, do nosso atacante e vai precisar também dos reforços. Se o Flamengo conseguir inscrever aí o Carlos Alcaraz, vai ser realmente uma boa para o Tite ter uma nova opção no time contra o Corinthians lá na Neokímica Arena no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, gente... Tem o Hugo, né? É, ainda tem o Hugo. É... O Corinthians está pagando 500 mil reais para ter o Hugo contra o Flamengo. Isso estava lá na cláusula, né? O Flamengo emprestou o Hugo com opção de compra para o Corinthians e estava lá na cláusula lá. Se quisesse jogar contra o Flamengo, teria que pagar 500 mil reais. Então está pingando aí no Pix. 500 mil reais para o Hugo agarrar contra o Mengão. A gente volta com muitas informações do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, para tudo. Para tudo. Para, para. Ele vai finalizar com a chegada do Flamengo no Rio de Janeiro. Ah, vou. Tem a chegada do Mengão que chegou ao Rio de Janeiro agora há pouco. Flamengo depois de uma vitória gigante aqui contra o Bahia. 1 a 0. A chegada do Mengão. Bota na tela. Deixe o seu like. Se inscreva aqui embaixo. Grande abraço para você. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu. O Flamengo vai puxar aqui. O Flamengo, titular na partida de ontem. Puxando a fila dos jogadores. E o desembarco no Rio de Janeiro depois de alguns problemas. Olha aí o Flamengo. Lohan, Léo Pereira, Jefferson, Lesley, Marcos Cunha. É outro lugar também. Alguns membros do staff do Flamengo. Davi Luiz vindo lá agora também. Boa tarde, boa tarde. São defensivos com a imprensa. A expectativa para ver como o Dela Cruz e o Israel passam por aqui. Eles vão passar mantando. Os dois saíram sentindo bastante na partida de ontem. Lá atrás vindo a garotada da base, Matheus Gonçalves. Atual campeão do Mando Sub-20 passam por aqui. A largada da base. Clayton vindo lá atrás agora também. Bruno Henrique, autor do gol da vitória, já aparecendo por aqui. O Michael mancando bastante. O Michael andando com bastante dificuldade. Olha aqui. Está bem, Michael? O Michael mancando bastante. Fiz um sinal bem positivo com a cabeça ali. Mancando bastante ao lado do Itanudo. Agora o fotógrafo aí, o Marcelo Cortes, passando por aqui. Esse seria também o pessoal da FATV vindo mais atrás. Agora a expectativa é ver como o Dela Cruz passa. É mesmo que o Israel sentiu a posterior da poxa. A posterior da poxa no jogo de ontem. Estava no segundo tempo. Pega o pessoal do staff. Pega o Sampaio passando por aqui também. Lembra da comissão pequena do kit. O Rossi está vindo lá agora. O Rossi foi reserva na partida de não. Deve voltar à particularidade. Olha o Dela Cruz aí também. Dela Cruz. Ir andando. Mancando um pouquinho. Mancando um pouquinho. Aí o Fabio Macerillan também. Passando por aqui. Preparado físico no panhão. Olha o Igor Jesus também aqui, olha Levento Araújo, dois que entraram no jogo de ontem A luta na bolança do Flamengo E o Zaraújo e o Lealtis passando lá no fundo também, olha O Zaraújo, oito precisavam na partida de ontem Ótima partida, eu fiz também Na resenha ali, mais um mesmo do Conselho de Futebol do Flamengo Vai terminando o pessoal do estátua do Flamengo passando Eu acho que não falta mais nenhum jogador pra passar não O Zaraújo passando lá com, mancando um pouquinho com o Zueiro e Tite Lá dentro do aeroporto ainda já vai passar por aqui O Matheus Baco também O Matheus Baco aqui agora vai passar por aqui O Matheus Baco passando por aqui O Matheus Baco O Matheus Baco Obrigado.